Gente, como vocês viram, a gente tá uma semana sem aparecer, agora nós vamos ficar um tempinho fazendo a The Kids em 15 dias, então fiquem atentas, tá? E hoje eu vou mostrar as novidades que chegaram nesses 15 dias pra vocês. Olha que amor esse vestido, ele é um pouquinho mais curto, ele só cobre o joelho e atrás ele é com uma malha, isso aqui com uma bota longa fica um amor, um vestido assim super gostoso, que vocês podem usar agora e depois colocar com um casaco em tricô, que fica maravilhoso. Olha só as cores desse vestido aqui. Esse aqui eu já imaginei ele com uma bota longa nesse tom caramelo, que vai ficar um luxo, e as mangas dele, tem esse elástico aqui que fica uma gracinha, que vocês podem deixar agora mais curtinha e depois deixar mais alongado. E eles todos ficam ótimos com um casaco de tricô ou um casacão de lã também. Esse aqui é longo, vestido mais comprido, mas é pra todo dia, ele tem cinto, pra quem quer usar com cinto. Olha as cores, ele é bem retão, é tipo, bem seco, não tem modelo nenhum, é vocês que vão implementar conforme o gosto. Esse vestido tem até o tamanho 50, 52. Esse aqui que eu também vou mostrar pra vocês agora, que tem esse babado aqui embaixo. Olha que estampa linda, gente, olha só. Esse babado faz esse movimento mesmo, ele não faz volume e tem a manga também com esse elástico e a decote V. Também pra alongar e esse aqui tem um cintinho e vocês usam também com um cinto liso, que também vai ficar super bonito. Agora, vou mostrar mais uns conjuntos, umas calças pra vocês. Olha o que é essa calça. É uma calça de sarja, tipo jeans, com esse bordadinho aqui, só na frente, a traseira é lisa. E a gente pegou essa blusa de suede em vinho. Olha que lindo que fica. Uma jaquetinha de cor, isso aqui fica maravilhoso. Agora, eu acho linda essa calça aqui, que é uma calça alfaiataria. A gente tem preta também. Olha que coisa linda essa calça. É um verde bem fechado, que fica super elegante, tanto pra trabalhar como pra usar com qualquer outro horário. Olha só que linda. Uma calça claçuda, não é muito larga, reta, veste bem, o gancho é maravilhoso. E aqui, ó, também a cintura fica bem no lugar. Nós optamos por essa blusinha aqui, que é linda essa estampa, essa blusa da Marras. Olha que estampa maravilhosa. E depois vocês jogam o casaco. E pra quem quer usar uma roupa mais social ou mais arrumada, que precisa pra algum evento, olha que chique com essa camisa aqui. É muito elegante. Essas calças vocês fazem looks assim, incríveis, bem arrumados e bem despojados. Isso vai depender do momento. E esse conjunto? Bom, eu me apaixonei por esse conjunto aqui. Isso aqui parece um linhão. Ele é uma delícia o toque. E gostoso também de colocar, de vestir. É uma calça, ela é um pouquinho mais curta, tipo essa que eu tô usando. E tem a jaquetinha. Olha o que é a jaquetinha, gente. É muito bonita. E colocamos com essa blusinha aqui, que é um pouquinho mais quente, embaixo. Que aqui vocês usam conforme o clima. Essa blusinha é de Malho Inter, aquela que imita cashmere. Que é bem quentinha. E vocês podem colorir esse tipo de roupa, que fica bem bonito, gente. Não precisa botar só preto ou cinza. Põe cores embaixo, que fica bem legal. Agora esse outro conjunto aqui, mais esportivo, pra quem gosta. Olha só que linda a calça. Esses são conjuntos mesmo, não são peças separadas, tá? Esse aqui é conjunto. Esse é peça separada. Agora esses aqui são conjuntos. Olha que lindo. É malha. É uma malha com grafite, tipo um... Como é que a gente chama esse pano agora? Eu esqueci essa textura. Eu acho super bonito. Isso aqui me lembra muito, muito. Eu gosto das roupas do Armani, que vinha com essas escampas assim, com essa gramatura assim. Olha que lindo esse outro aqui. Esse aqui é o toque dele. Vocês não tem que ver que maravilhoso. Essa calça já é um pouco mais ampla, mais reta, tá? Mais o pantalona. A blusa fica aqui. No comprimento dessa que eu dobrei, que depois eu vou desdobrar pra vocês verem, porque ela fica aqui compridinha. Com essa gola boba aqui, fica muito elegante. Isso aqui vocês põem um colarizão e um tênizinho, tá super bonito. E agora, por último, eu vou mostrar que eu tô usando... Olha que bonita a calça. Tem essa ribana aqui com essas cores. Olha a blusa. Vocês viram como ela é compridinha? Eu dobrei aqui porque eu não queria fazer volume. Eu queria mostrar pra vocês como é que ficava assim. Olha só como ela é compridinha. Pra quem gosta, pode usar assim. Ou pode dobrar ou botar pra dentro da calça, que vai ficar super bonito. Então, são esses conjuntos aqui que vocês vão usar muito. Tem muita roupa bonita na loja. Vestidos lindos. Calças lindas. E estamos aguardando vocês. E aí E aí E aí E aí E aí